O nosso dia começou no café da manhã do Hotel Borali, aqui de Alter do Chão, e reunindo já o grupo, parte do grupo que vai participar dessa aventura. São seis pessoas, sete pessoas, mas aqui no café estão o César, o César que veio do norte da Itália. O Cláudio, lá de Tangará da Serra. O, mais ali, o Nilson Antonietti, que é o proprietário aqui do Hotel Borali, Alter do Chão, e o Val da Conexão Oeste Produtora. Então, qual é a nossa missão? É conhecer e apresentar para vocês, para o Brasil e para o mundo, a margem esquerda do rio Tapajós. Aqui a gente tem a condição de conhecer comunidades tradicionais que normalmente elas não aparecem, não são divulgadas pela imprensa nem regional e muito menos nacional. Tudo certo aí, Nilson? Tudo certo. Estamos aí passando o protetor, porque a viagem vai ser longa. Mas é filmando que está? Está aqui para lá mais de 20 quilômetros. Não, né? Vamos lá, comandante. Vamos lá. Vamos saindo agora de destino a margem esquerda do rio Tapajós. Vamos conhecer várias comunidades e fazer um passeio bem legal nesses dois dias. Qual é a nossa primeira comunidade? A primeira comunidade que nós vamos parar é Santi, que é de frente a uma praia muito linda da margem direita, que é Muretá. A segunda vai ser Curipatá, a terceira vai ser Numanha, assim, principalmente. E aí, pessoal, está tudo beleza aí? Está tudo ok, maravilha. E aí, pessoal, está tudo bom. Qual é a tua expectativa nessa viagem, César? A expectativa é encontrar essa tribo de índios, ficar dois dias com eles, curtir a vida dos índios. E o que mais? É uma pescaria, uma boa pescaria também. Rogério, como é que é essa travessia aqui? Curir um pouco de emoção e com emoção, ver se toma uma olhada, mas isso é muito bom, porque você está tomando banho de uma água doce do Tapajós. E é uma travessia ótima. É um vento, a brisa do dia, principalmente pela manhã, é muito bom. E agora estamos chegando à margem do outro lado do rio Tapajós e vamos conhecer uma primeira comunidade, que é o Santí, a comunidade boa dos turistas visitar. Qual o tempo de viagem? Qual é a distância? O tempo de viagem toma uma parte de 25 minutos até a outra margem. É a distância de 10 a 11 quilômetros. O tempo de viagem toma uma parte de 25 minutos até a outra margem. De boim pra lá, né? Eles trabalham com material pra reciclar, é? É, trabalham com material reciclado. Eles compram latinha na beira do rio e tal. Mas é bem diferente, porque a maior parte dos barcos que trabalham aqui trabalham com pesca, mas segundo ele, a pesca fica nessa direção aqui, passando de boim, né? Passando de boim. E aí, Rogério, que lugar é esse aqui? Aqui é Curipatá e Santí, né? Legal. Bom, até esse momento aqui a nossa preocupação é uma só, né? É conseguir peixe. Peixe, meu amigo. Obedecendo aqui a orientação do nosso comandante, do Rogério, ele fala que nessa região que nós estamos indo pra lá agora, pra dia agora, tem um lago muito bonito. Ele não sabe se vai ser possível entrar, porque o rio Tapajói nessa época tá muito baixo. Olha, segundo o nosso comandante aqui, o Rogério, ele disse que o lago tá muito baixo, né? Ele recomenda que a gente não entre. Só que esse grupo aqui não tá com pressa e logo veio a solução. Nós vamos a pé. Vamos a pé, pé. E aí vocês querem voltar ou a gente vai a pé? Não, a pé. Estamos preparados. Esse lago aqui, pra chegar aqui, exige um certo esforço, porque como o rio tá muito baixo, nós estamos aqui no dia 22 de novembro de 2017, dia da gravação, e o Tapajói estava muito baixo, o nível do rio. E quem chega por aqui, se o rio estivesse um pouco mais acima, tranquilamente, a embarcação entraria por aqui, sem problema nenhum, dá pra fazer um passeio muito legal. Mas como isso não aconteceu, dá pra fazer uma caminhada. É claro que você vai perder alguns minutos aqui, mas não perde nada. Só ganha porque a visão que se tem aqui, ela é espetacular. da comunidade aqui. Anumã? Como é que é a vida aqui? É legal? Vocês estudam? Estudo. Qual a série que vocês fazem? Eu faço a quarta. É? Eu faço a quinta. Quinta, é? E daqui, depois, quando vocês estudarem, vocês vão pra onde? Eu vou pro sexto. Hum? Pro sexto. Pro sexto? Mas vocês vão morar em Santarém, não? Hum? Não. Vocês vão morar aqui mesmo. É? Vamos lá, perreteira. Tá vendo? Que lugar é esse aqui, Rogério? Estamos chegando na comunidade de Solimonte, onde tinha a aldeia da Kumaruara, que morava aqui nessa região. O que é que tem de interessante aqui na comunidade? É interessante que a gente vamos ter contato com o povo descendente de índio, vamos dar uma visitada numa casa de farinha, ver a terra, que é uma terra preta, mesmo onde o índio habitou há muito tempo atrás. E atracamos no porto do Solimonte, né? Na comunidade indígena Kumaruara. Então agora eu vou estar informando ao cacique pra nos atender e nos levar pra conhecer a aldeia. Eu sei, tá bom? Beleza, vamos lá, vai lá. Esse é um dado interessante aqui, né? Que nós estamos... O Rogério, que é aqui da região, que é o nosso comandante, é o nosso condutor nessa expedição, tá dizendo que pra chegar até ali a comunidade, é preciso que haja uma permissão do cacique dessa aldeia aqui, dessa comunidade. E ele vai sair na frente justamente pra fazer o contato. Vai lá, Rogério. Já é fácil. Já é fácil. É. Quando eu me entendi, já era só de mim. Eu acho que é do município que os turistas são daquilo. Tem pessoas de Perú, São Paulo. Acabaram. Para tornar essa série possível, nós contamos com o apoio da Max Car, Ancora Esportes, CR Supermercados, nominal locadora de veículos em Santarém e em Alter do Chão, no Hotel Borari. Nosso muito obrigado.